Bom, os bailarinos da Companhia Jovem da Escola Bolshoi no Brasil. Ora, eles estão nos últimos preparativos de um espetáculo inédito. Uma obra feita por coreógrafos joinvilenses justamente sobre os desafios da pandemia, mas que também tem uma mensagem de esperança. Tudo vai poder ser visto pelo público amanhã, mas não pessoalmente, será online. O balanço geral foi acompanhar um pouco do ensaio, até para você ter um gostinho de como vai ser a apresentação. Dança, arte, balé, neste momento tão especial para a gente. Vamos ver. No palco principal, muito ensaio. Repetições incessantes para marcar coreografias. Luzes, sons e movimentos que juntos garantem a qualidade do espetáculo. Bailarinos da Companhia Jovem da Escola Bolshoi fazem parte deste projeto inédito. O novo balé neoclássico 432 foi criado por professores e coreógrafos da escola. A obra, dividida em cinco partes, fala sobre os desafios da sociedade durante a pandemia e esperança de dias melhores. Tanto na parte social, quanto na parte poética da obra, traz toda essa questão de mudança, essa questão de renascer, de reexistir e de que nós, seres humanos, temos essa capacidade de nos adaptar a novas situações. Então, a gente tentou refletir sobre isso e trazer para que cada um que assista a obra possa também ter essa interpretação, essa sensação, cada um da sua forma, mas que tenha essa questão realmente da mudança e das adaptações que a gente faz. Uma obra genuinamente joenvilense. Os quatro criadores se formaram na Escola Bolshoi e hoje são professores na instituição. É um orgulho para nós ter uma obra criada por quatro ex-alunos da Escola Bolshoi no Brasil. Nesse projeto, nós trabalhamos com as limitações, limitações do momento que todo mundo está passando agora. Limitação de não poder tocar, limitação do espaço. Limitação de não poder convidar os curiógrafos dos outros lugares. Então, todo o nosso brainstorming no começo foi dos professores da escola, com essa possibilidade de criar uma obra especial nesse momento da pandemia. E ficamos muito felizes que os quatro curiógrafos da escola, quando a gente se uniu e fizemos o primeiro ensaio, ali que a gente descobriu que os quatro são joenvilenses, nascidos aqui na cidade, que estudaram aqui no Bolshoi e agora estamos com estreia de obra genuinamente joenvilense. A pandemia mudou a vida de muita gente, inclusive dos bailarinos, que vão se adaptar à nova realidade, se apresentar sem a presença do público. É muito desafiador porque a gente necessita dos aplausos. E nesse momento os aplausos são de forma diferente, né? No momento que as pessoas visualizam, assistem pelo YouTube nossos espetáculos. E para nós que somos bailarinos, nós necessitamos de estar no palco. Acredito que para os seres humanos é muito importante, porque eles necessitam também de arte. Ler livros, assistir alguma novela ou alguma outra coisa, assistir balé, isso tudo não deixa de ser arte. Então, para nós é necessariamente muito desafiador. Mas é também um desafio transmitir pela tela do celular ou computador a mesma emoção de um espetáculo presencial. O desafio é muito grande mesmo, né? Trabalhar com esse amor e passar essa emoção para o público como se fosse no teatro mesmo, né? Presencial, com o público na plateia, os bailarinos no palco. Então, a gente tem esse desafio que é a tela do celular, da televisão, onde a pessoa acessa. E passar essa emoção é um desafio mesmo, né? Então, a gente tenta o máximo abranger isso, né? E fazer da melhor forma possível. E para tudo dar certo, uma equipe inteira trabalha nos bastidores. Técnicos, professores, profissionais renomados. Esse trabalho, em especial, ele foi um trabalho muito de equipe, né? Além dos coreógrafos, eu e mais três professores da Escola Bolshoi, juntamente com a Companhia Jovem, a gente teve o apoio do Pavel, né? O nosso diretor também, muito forte. E a gente tem uma equipe, né? Muito grande atrás dos bastidores, né? Pessoal da equipe técnica, luz, música, né? Toda a parte da produção também, de divulgação, né? Então, é um trabalho muito de equipe que a gente vem realizando isso desde o início do projeto. O balé ao vivo será transmitido nesta sexta-feira, às 5h15, pelo canal da Escola Bolshoi no YouTube. Mais do que encantar o público, o espetáculo promete levar uma mensagem carinhosa a todos. É importante para nós da escola, para os professores, coreógrafos, para os bailarinos, passar a mensagem de esperança de que tudo isso vai passar, de quando isso passar, nós estaremos aqui prontos. Que seríamos de nós sem a arte durante esse período, né? Amanhã, gente. Amanhã, então. E como vai ser online no YouTube, para quem é aqui do Norte, nós que temos esse orgulho tão grande pela Escola Teatro Bolshoi do Brasil, pode avisar de onde você tem alguém conhecido e informar, para acompanhar o espetáculo 432. A gente vai repetir, para você guardar bem, transmissão pelo YouTube, no canal da Escola Bolshoi Brasil. Entra no YouTube e digita ali, canal da Escola Bolshoi Brasil, vai aparecer, passa a seguir. E amanhã, 5h15 da tarde. Você aí, ó, que tem às vezes, né, adolescente, você que está em casa aí com a sua família, que tal criar um ambiente como um teatro mesmo, né? E aí, você admirar, vai fazer falta, aplauso para eles ali no palco, vai. Mas eu acredito que todo mundo de onde vai assistindo, vai sim encerrar com um grande aplauso e em pé, inclusive, com o famoso bravo, porque a gente sabe que quando se trata de Escola do Teatro Bolshoi, é um nível, é um espetáculo sempre para apreciar demais. Eu sou muito apaixonada de assistir a vários e, sim, esse é mais um que vai entrar para a lista de espetáculos a assistir.